E agora mostra a Glória, mostra, mostra, mostra a Glória, a Glória, essa moça que vocês estão vendo, essa moça esteve comigo na semana passada ou na semana retrasada, eu não lembro bem. Ela é da Rede Globo, a Rede Globo é claro, não permitiu que ela se apresentasse no programa, porque é natural. A Rede Globo tem mais de 150 artistas, se ela permitir que os artistas dela compareçam nas outras emissoras, vai ser um tal de aparecer artista da Globo um atrás da outra, porque a Rede Globo deve ter mais de 200 artistas, por isso que ela não permite, vai virar bagunça. Agora ela não, a Glória veio até aqui, porque ela tinha participado de um leilão beneficente do Neymar, né? O Neymar fez um leilão, nesse leilão compareceu a Patrícia e a Patrícia fez questão, olha aqui, eu não sei se tem a foto lá, a Patrícia fez questão de receber a Glória, a Glória Maria foi fotografada aqui, ela só não apareceu no vídeo, porque realmente a Globo tem razão, se todo mundo puder comparecer no SBT, comparecer na Record, comparecer na Rede TV, vai ter, vai o castro todo da Rede Globo passar, não acaba mais. E agora o que eu faço? Mais nada? É um comercial? Tá bom. Aplausos Aplausos Obrigado.